Vai, 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 vai... DJ Vitinho Original Moleque é foda de verdade Moleque é foda de verdade Tô desconfiadão dessa novinha sapadinha Quer me dar no pê Pra ficar com barriguinha se não nascer preta A pensão não vai ser minha Quer me dar no pê Pra ficar com barriguinha Se não nascer preta A pensão não vai ser minha Quer me dar no pê Pra ficar com barriguinha, se não nascer bem A pressão não vai ser minha, quer me dar no pé Pra ficar com barriguinha, se não nascer bem A pressão não vai ser minha Eu sento e me acabo 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 Quer me dar no pé Vai ficar com barriguinha se não nascer preto A pensão não vai ser minha 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 DJ Vitinho original Moleque é foda de verdade Moleque é foda de verdade Tô desconfiadão dessa novinha safadinha Quer me dar no pelo Pra ficar com barriguinha se não nascer preto A pensão não vai ser minha Quer me dar no pelo Pra ficar com barriguinha se não nascer preto A pensão não vai ser minha Quer me dar no pelo Pra ficar com barriguinha se não nascer preto A pensão não vai ser minha Quer me dar no pelo Pra ficar com barriguinha se não nascer preto A pensão não vai ser minha Eu sento e me acabo Sento e me acabo Eu sento e me acabo E vai arrastar chato E tem minha chato E tem minha chato E tem minha chato E vai arrastar chato Quer me dar no teu Pra ficar com barriguinha Se não nascer bem A pensão não vai ser minha Então não vai ser minha Então não vai ser minha